É o canal Hit Desvaile, só Mandelão Avançado Aê, sabe quem é? Ele mesmo, é o DJ LKDK Esse é brabo, hein? Esse é o astro do momento, caralho LKDK Esse é o DJ LKDK O brabo dos Mandela O DJ LKDK Você é suta mulherada Joga a umbrela pro alto Que hoje a noite tá maluca Joga a umbrela pro alto Que hoje a noite tá maluca Copão de setecentas que hoje tá chovendo Puta, ó Copão de setecentas que hoje tá chovendo Puta, ó Copão de setecentas que hoje tá chovendo Puta, ó Vou empurrando meu carrinho de pipoca Vou botando 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 Vai flexionando Tem que respeitar, hein? Desse jeitão, olha só Vou botando Vou botando Vou botando Vou botando Vou botando